Queria tanto lhe ver, fazer amor com você, um amor afim tão bonito, pode crer. Pra minha desilusão, você pra mim veio não, deixando tão aflito, meu coração. Queria tanto lhe ver, fazer amor com você, um amor afim tão bonito, pode crer. Pra minha desilusão, você pra mim veio não, deixando tão aflito, meu coração. Os meus olhos no relógio, uma esperança, uma agonia, e na gira dos ponteiros, o meu desespero sonhando ter. O seu amor, meu bem querer, mas é fantasia, por amor sofrer. O seu amor, meu bem querer, mas é fantasia, por amor sofrer. Espera, sonhada, sonhando, sofria, sofrendo, falava, não quero, queria. Espera, sonhada, sonhando, sofria, sofrendo, falava, não quero, queria. Queria tanto lhe ver, fazer amor com você, um amor afim tão bonito, pode crer. Pra minha desilusão, você pra mim veio não, deixando tão aflito, meu coração. Os meus olhos no relógio, uma esperança, uma agonia, e na gira dos ponteiros, o meu desespero sonhando ter. O seu amor, meu bem querer, mas é fantasia, por amor sofrer. O seu amor, o seu amor, meu bem querer, mas é fantasia, por amor sofrer. Espera, sonhada, sonhando, sofria, sofrendo, falava, não quero, queria. Espera, sonhada, sonhando, sofria, sofrendo, falava, não quero, queria. Queria, queria tanto lhe ver, fazer amor com você, um amor afim tão bonito, pode crer. É, Martina Vila.